O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de agronegócios, um documento que visa aumentar as exportações de produtos agrícolas e pecuários e reduzir a importação. O mesmo está avaliado em 38 milhões de meticais e será implementado durante 5 anos. Resultado esperado, valor acrescentado dos produtos agrários aumentado. Redução de importações, aumento da nossa capacidade de exportação. Mas também, sobretudo, um dos grandes objetivos é garantir que aquilo que nós definimos como produtividade possamos incentivar para que os produtores possam produzir mais, aumentar de forma global a produção agrária. Porque agora produzimos e aquilo que produzimos pode terminar. E quando é incentivo para a conservação e processamento, os produtores podem aumentar a produção. E este é um dos resultados esperados. Na mesma sessão, o governo reviu o Estatuto Orgânico do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAES. É aprovado este estatuto com um departamento de educação cívica, porque o IPAES, para além de prestar assistência jurídica e patrocínio judiciário, como disse, também tem o dever de desenvolver atividade de educação cívica, por forma que os cidadãos possam conhecer os seus direitos, como devem exercer os seus direitos e também, claro, devem conhecer os deveres que devem cumprir enquanto cidadãos da República de Moçambique. O IPAES terá sede em Maputo, como já acontece, e terá delegações provinciais e distritais. Porque a carência de assistências jurídicas judiciárias abarca todo o país, portanto, a grande parte da população moçambicana, o IPAES deverá instalar-se em todos os 128 distritos do país. Felizmente, faltam 8 distritos por preencher, portanto, o IPAES já está em 120 distritos de Moçambique.